Dizinho, vocês, André do Reino, não sou bateria Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pela mente de você, meu desafio E abre o meu coração, cantando a minha emoção Superação é o caso do meu desvio Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pela mente de você, meu desafio E abro meu coração, cantando a minha emoção Eu vejo a clara para a bola do fim Olha o amor, a noite que veio do céu E o mundo veio olhar Trazer a esperança E os anjos veio anunciar Nunca sem desistir Paz, paz, paz Eu encontrei na fé a força pra vencer A felicidade, valorizar É preciso suaveir Eu vou ter coragem e amor Eu sou guerreiro, não tem se fortalear A vitória vai te emocionar Eu vou ter coragem e amor Eu sou guerreiro, não tem se fortalear A vitória vai te emocionar Eu sou guerreiro, não tem se fortalece Eu sou guerreiro, não tem se fortalece Eu tô sentindo que chegou a passar Quando eu te viro chorar, pra me ver sonhar Eu acredito em você, eu não sei Eu só perdi o meu coração, eu tô na minha emoção Com a notícia minha voz, meu amor Quando eu te viro chorar, pra me ver sonhar Eu acredito em você, eu não sei Eu já perdi o meu coração, eu tô na minha emoção Com a notícia minha voz, meu amor E foi a luz da luz, a luz de ver o céu E o meu olhar Pra gente a respeito ao salvo Que os anos me aposentam Toda sem desistir Pra se machinar E eu encontrei Eu encontrei na fé A força da perigência A força dascentro Que os anos me aposentam previous scooter Terigeno a morte Top Quando ouviu o lipo Estico com o guiné Terigeno a morte Desquer paradox Terigeno a morte Eu sei! Não sei! Verão de graça! DIGË caso! Essa vez, com uma salva de palmas,晚ira a rato